Alô galera, bom dia! Alô galera, bom dia! Neste sábado, a selecta do meu pai, Dino Silva. Espero você conectado na Rádio Boa de Ideia e também pelo YouTube. O nosso amigo Enio Lacerda, o Sábado Faya, neste sábado. Espero você conectado na rádio e no YouTube. Tamo junto galera! Valeu!